Seguinte rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Família FCE Hoje vai ser só eu e... Eu e ele aqui nesse vídeo A gente veio tentar aprender grau Que pra quem não sabe, nós estamos tentando aprender Aí já deve ter saído um vídeo, eu tentando aprender Meu primeiro dia treinando grau Ele também já treinou um dia só Então nós dois tá igual A gente vai aprender junto aqui nós dois, tá só nós dois hoje E tamo com o bode E a gente vai fazer agora os graus aqui, vocês vão ver uma musiquinha de fundo Não vai ser grau, tipo grau mesmo Porque nós não sabemos, então vai ser um vídeo aprendendo grau, certo? Ou caindo no grau Ou caindo Então rapaziada, aqui ó, esse é o bode que a gente vai fazer, certo? É o mesmo modelo da minha todayzinha É outro today também, é o mesmo modelo, tá? Só que... É bode Aí tem gente que acha que é a mesma moto, mas então não é Aí tem gente que acha que é a mesma moto, tá? É a mesma moto Aí tem gente que acha que é a mesma moto, tá? Mãe, amor dezchstando lugar Luka de água E aí É o mesmo quão Banho de água Luka de água Wow, é by 써 Luka de água Luka de água Luka de água Nais tí, bichí! Eu não toquei que esse grau! Ei! Vai, baca! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.